Quem fez isso? O livro é meu, mas não o joguei. Sr. Tiller, por favor, apresente-se na diretoria agora. Peguem seus livros de economia e leiam a respeito do colapso do controle japonês sobre as indústrias de computadores e... ... Escadas Administração E então, cuidaram de tudo para esse final de semana? Sim, o Emmett não contou. Eu queria saber sobre a sua decisão, Jenna. É que... acontece que... ... o Sr. Baldwin achou que... talvez você... Continuem. Falem logo. Eu tenho uma aula para dar. Você viu o que aconteceu no ginásio? Janelas quebradas, pichações. Seu nome estava em todo lugar, Jenna. E não estava no meio dos elogios. Ah, então agora... vão me culpar por vandalismo. Eu quero que pense melhor antes de testemunhar. Na segunda, contra o Sanders. Isso te prejudica como professora. Os alunos acham que você está perseguindo o Sanders pelo que todo mundo, exceto você, diz ser um acidente. O Sanders pegou a mochila dele, fingiu ter atirado na barriga de outro aluno acidentalmente. E você quer que eu me esqueça disso? Você é a única que está dizendo que não foi um acidente, Jenna. Eu fui a única que vi ele segurando a arma por dentro da mochila. Não percebem como o Sanders é manipulador? O que eu sei, Jenna, é que a bomba pode cair no nosso colo e por sua culpa. A polícia não está nem aí com a custódia do garoto. Isso só pode ser prova que eles estão convencidos de que foi só um acidente trágico. Isso é um absurdo. Eu não tenho que me explicar para você nem para ninguém. Eu vi o que vi. Um pouco de bom senso e cooperação podem nos levar longe. Ainda mais que a entrevista com o administrador está tão perto. Nossa. Obrigada pelo seu apoio. Até mais tarde. Querido. Você chegou a ver. Você chegou a ver. Você chegou a ver... E. O que é isso? Música. Música. Você gosta de atormentar as pessoas? Você me deu uma cabeçada, seu filho da mãe! Desculpe. Eu queria fazer isso. Comportamento sádico não pode ser perdoado. Ainda mais quando não se foi treinado para fazê-lo corretamente. Desculpe, desculpe. Não foi intenção minha, cara. Desculpe. Desculpe. Eu sabia que ia acontecer. Eu o mandei para a diretoria e não sei por que ele foi para o telhado nem o que ele fez lá. Certo. Obrigado. Eu telefono se tiver mais perguntas, mas acho que foi só um acidente estranho. Encontrei o que parece ser etil de Gimesital por lá. EDT. Isso. Droga pesada. Tinha um pouco no bolso. Deve estar muito chapado. Jeito idiota de morrer. Mas também acho que não tem um jeito inteligente, não é? Foi um prazer. Até parece. Esteve nas Forças Especiais? Não. Tem um grupo de treinamento para reservistas jovens aqui. Se estiver interessado. Ou não. Se for o caso. Estudantes. Sábado. Combate cara-cara de guerra de tinta. Com Emmett Grazer. É. Posso me sentar? Se eu comesse assim, eu ia... A comida vira combustível muito depressa. É quase nuclear. Eu... Gostaria de explicar o que aconteceu hoje de manhã na aula. Provavelmente já ouviu falar no julgamento. Talvez todos tenham razão e eu não deva testemunhar. Não, estão errados. Se permitir que um aluno tome o controle, o resultado é a anarquia. Qualquer um que diga para não testemunhar está errado. Simples assim? É simples assim. Você vai preparar os monitores para o combate com tinta neste fim de semana? É, meu amigo Emmett Kreiser é dono do lugar. Ele apresentou a ideia para a diretoria. Bom, eu gostaria de oferecer minha ajuda, se puder, já que estou aqui. Ótimo. É lógico. Vai ser mais que bem-vindo. Tem algum tipo de experiência militar? Um pouco. E você... É dessa região? Não. Lecionou por aqui antes? Não. Tá bom. Ah, me procure para pegar o manual com as regras. Se eu estiver correto, o modo operacional normal deste androide, em particular, vende uma série de matadores programados para promover assassinatos em massa. E, em seguida, lecionar em outro lugar. Ah, espere aí, Jenna. Não fique brava. O Baldwin me colocou contra a parede quando eu fui falar com ele sobre o jogo. O que ele ia fazer, Emmett? Ia mandar um bilhete para a mãe dele, se não ficasse a favor do aluno? Eu não tomei partido. Ou você apoia a minha decisão, ou não apoia. O que vai ser? Eu já falei que apoio. É, falou. Mas não age como se apoiasse. Já está bem difícil sem ter que brigar com você também. Eu sei disso, que droga! Hoje uma pessoa me lembrou qual é o caminho certo. Por isso eu quero saber, de uma vez por todas, de que lado vai estar. Tem razão, devia ter mandado ele plantar batatas. Não ia ser a primeira vez. Ele poderia ter te dado uma suspensão. Como quando estudávamos. Eu não sei por que gosta de mim, Jenna. Você é uma professora formada. Lê os clássicos. Eu só assisto as reprises dos Simpsons. Mas eu não poderia gostar assim de mais ninguém. Você sabe disso, não sabe? Gosto de você porque tem um bom coração. E por que não tem medo de admitir seus erros? É uma qualidade muito atraente. E além disso, tem o bumbum mais bonito deste lado de Sacramento, bonitão. Isso consiste no programa original. Se infiltrar nos inimigos. Testar os níveis de segurança. E depois eliminar o maior número possível de inimigos. Esta é uma unidade muito instável. Dar um fim nele pode ser extremamente perigoso. Principalmente se ele estiver programado para matar sem parar. E acho que este é o caso. Aqui é Ash e desligo. Quinta-feira, seis da manhã. Ei! Gatinha! Gatinha! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL